Meus irmãos, muita paz. Sobre a revista Harmonia, eu não posso deixar de agradecer principalmente a duas pessoas para que ela hoje fosse publicada. José Nunes, que está aqui à minha direita, que tem dificuldade de falar em público, porque eu pedi a ele para falar e ele disse que não queria. Mas ele foi o comercial dessa revista e ele também pensou a revista. Então, eu quero agradecer a ele por ser um dos mentores da revista Harmonia. E, em segundo lugar, Márcia Matos, que é o coração da revista, o cérebro da revista. E, sem Márcia, a revista não saía, porque ela é também jornalista. E foi quem pensou essa revista. Então, eles dois são os mentores dessa revista. E ela se propõe, a revista, a ser realmente um veículo de divulgação de ideias defendidas pela nossa instituição, pela fundação. E, como ela colocou, a principal ideia é a consciência da imortalidade do espírito. Mas também outras pessoas colaboraram com a revista. Vocês vão ver no expediente. Mas eu quero centrar neles dois, para não ter que falar o nome de muita gente que colaborou. Eles dois são os cabeças da revista Harmonia. Eu, de vez em quando, digo uma coisinha ou outra, mas eles são os cabeças. Agora, ocorre uma sincronicidade na publicação da revista Harmonia. Ela está sendo lançada hoje, no dia dedicado a Francisco de Assis. Embora ele tenha desencarnado no dia 3 de outubro, mas, mundialmente, o dia 4, é dedicado à comemoração de Francisco de Assis. E a revista é lançada hoje, neste dia. E, como vocês sabem, Francisco de Assis é o mentor da nossa instituição. É o espírito que inspirou essa obra. É o responsável, digamos assim, por tudo que acontece na nossa instituição, pelos desígnios da nossa instituição. E, também, não foi à toa que, há alguns meses atrás, um amigo meu me convidou para viajar pelos caminhos de Francisco de Assis. E eu aceitei. Aliás, ele não me convidou para ir a Assis. Ele me pediu que eu escolhesse qualquer lugar do mundo onde eu gostaria de ir, que ele proporcionaria. E eu escolhi a Itália, eu escolhi a Assis. E marcamos essa viagem. E, na quarta-feira passada, viajamos para a Itália e retornamos terça-feira agora. Foi uma viagem curta, de menos de uma semana. E, quando ele me convidou, e eu fiquei pensando em que lugar eu gostaria de ir, eu poderia ir a muitos lugares. Confesso a vocês que o lugar que eu tenho curiosidade de conhecer é lá no planeta Marte, mas ainda não é possível chegar lá. Então, vamos aqui. Já que é aqui na Terra, ele franqueou qualquer lugar do mundo. Então, eu vou a Assis. Eu já conheço a Assis. Quando ele me convidou, eu não respondi de imediato, pedi aos Espíritos uma inspiração. Para onde eu devo ir? E veio Assis. E o Espírito que contribui ou que me ajuda na minha vida, ele disse assim para mim, essa será uma viagem diferente. E eu fiquei curioso em saber por que seria diferente. Eu já tinha ido à Itália pelo menos umas seis vezes. Não seria novidade para mim. Já tinha ido a Assis. Mas ele disse, essa será uma viagem diferente. E dito e feito, nós fomos a Roma, que é uma cidade belíssima. E a próxima cidade que nós fomos, no dia seguinte, foi uma cidadezinha chamada Espoleto, onde Francisco de Assis esteve quando ele retornou de Roma para obter do Papa uma, digamos, autorização para a sua ordem, a ordem franciscana. A autorização essa é muito restrita, muito difícil. Ele se desencantou, as pessoas se desencantaram, os companheiros dele. E em Espoleto, ele fez uma parada para discutir com seus colegas, seus amigos, como seria a ordem franciscana. E aí começou a minha surpresa, porque eu fui ao local onde ele fez pouso e onde ele curou pessoas. Eu me concentrei naquele local, um local muito bonito, uma cidadezinha medieval, Espoleto. E eu senti um fenômeno comigo que eu tinha sentido há muitos anos atrás, quando eu estava numa cidade da Suíça chamada Winterthur, e eu tive esse mesmo fenômeno. Só que o fenômeno em Winterthur, eu estava para adormecer. E desta vez, eu estava, era a luz do dia, eu estava em pé. E olha o que aconteceu comigo. Parece coisa de cinema, de filme de ficção. Eu ia em pé ali, com o meu amigo do lado, nós olhando, olhamos para uma igreja, né? E eu disse a ele, fulano, eu não sou muito chegado à igreja. Na encarnação passada, eu era protestante. E protestante não gosta muito de igreja católica. E ele disse assim para mim, mas, Adenal, vamos entrar. Vamos entrar, pelo menos para a gente conhecer. Mas eu sou avesso à igreja, né? Homem de saia, para mim, não é uma coisa muito agradável de ver. Mulher de saia, vá lá, mas homem de saia, eu não gosto. Mas vamos entrar. E aí entramos na igreja, uma igreja pequena, vazia, totalmente vazia. E eu parei assim na porta, ele entrou, ele ficou na minha frente. E nós estávamos olhando para um altar, um pequeno altar de pedra, pedra natural. E o meu corpo começou a tremer, a tremer. Sabe quando você está tenso, nervoso, e o corpo treme, você não consegue andar, as pernas ficam bambas? Isso começou a acontecer comigo. Aí eu pensei assim, esse negócio não vai dar certo, porque eu vou cair aqui. E ele vai ter que me acudir. Mas ao invés de entorpecimento, o corpo tremia, mas eu estava absolutamente consciente, sem a menor possibilidade de cair ali. E o corpo tremia. E o Espírito disse assim para mim, isso é para você não esquecer os ideais de Francisco. Não se afaste do que Francisco pregava. E eu ouvi aquilo como se fosse uma repreensão. Não como um conselho, mas uma repreensão. E eu comecei a avaliar a minha vida, se eu de fato me afastei dos ideais de Francisco. Mas eu disse, não, de jeito nenhum, eu não me afastei de coisa nenhuma. Mas eu vou continuar com os ideais de Francisco. Aquele fenômeno se deu por mais ou menos uns 30 segundos, o corpo todo tremendo, depois foi voltando à normalidade, um formigamento muito grande no corpo e uma sensação de companhia espiritual constante. Pois bem, saímos de Espoleto, fomos a uma outra cidade chamada Arezzo, onde Francisco também curou. Como a cidade é muito pequena, tinha muito carro, nós tínhamos alugado um carro em Roma, e fomos de carro, não tinham onde estacionar. Aí eu disse, meu amigo, ali tem uma vaga para deficiente. A gente poderia estacionar na vaga para deficiente. Ele disse, mas eu não sou deficiente. Você sai mancando. Não custa nada você sair mancando. Você sai mancando. Ele disse, é mesmo, eu estou até com o pé doendo. E ele viajou com uma tala no pé, porque ele teve um acidente em casa, e caiu um tampo de mesa no pé dele, feriu o dedo, e ele teve que viajar com essa tala. Mas ele já estava bom. Ele estava tão bom, que nós estávamos numa cidade, e eu disse a ele, fulano, temos que sair para viajar. Ele disse, espera, deixa eu botar minha tala. Só que quando ele levantou, ele disse, meu Deus. Eu disse, o que houve? Ele botou na perna sã. Todo atrapalhado, coitado. Ele disse, não tem nada não, porque você não está doente mesmo. Pode ir na perna sã, ninguém vai notar. E aí nós estacionamos na vaga de deficiente, e eu disse, olha, você tem que sair mancando, porque tem gente aqui, você não pode sair todo inteirinho. E ele saiu mancando mesmo. É um artista, não é? E aí nós fomos em Arezzo, no lugar onde Francisco curava as pessoas, novamente o mesmo fenômeno. Você não pode esquecer os ideais de Francisco. E eu disse a ela, mas eu sigo. Você não pode esquecer os ideais de Francisco. De lá nós saímos de Arezzo para um lugar chamado Monte Alverne, onde Francisco passou boa parte da doença dele. Ele desencarnou muito jovem, 40 e poucos anos. Ele adoeceu porque ele apresentou os estigmas de Jesus. Começou a sangrar nas suas mãos e pés. E ele teve que ir e ficou nesse lugar chamado Monte Alverne. É um lugar muito difícil de chegar, uma mata muito fechada, mas nós fomos lá. O objetivo era fazer os caminhos de Francisco. E lá em Monte Alverne, não podemos ter acesso, é um mosteiro, a parte mais religiosa do lugar. abriga muitos padres, muitos frades do mundo inteiro. E dois espíritas lá, visitando aquilo ali. E a certa altura, eu não falo italiano, e esse meu amigo, ele fala o francês, o inglês, o italiano e o espanhol. Ele arranha o português, porque ele é brasileiro, o português ele arranha. As outras línguas, ele fala bem o italiano. E eu pedi a ele que explicasse à pessoa do bolseiro de Monte Alverne, que nós éramos espíritas. Deus me livre de eu falar que nós somos espíritas aqui. Ele não falou, mas deu vontade de falar que eu era espírita. Saímos de Monte Alverne, e aí sim, foi o ponto alto da viagem para mim. Nós fomos numa caverna, onde Francisco de Assis dormia. Quando ele tinha necessidade de contato mais profundo com a divindade, ele se recolhia nessa caverna. E nós subimos, é um lugar muito íngreme, é longe, um pouco longe. Subimos até o lugar. Hoje é um mosteiro, é um lugar muito bonito, fica no alto da região da Úmbria. e chegamos à caverna onde ele dormia. Ao olhar o espaço, é pedra mesmo, é uma caverna. Não tem colchonete, não tem colchão, não tem nada, não tem palha. É na pedra onde ele dormia. E ao olhar o lugar onde ele dormia, a mesma sensação no corpo, e o Espírito disse assim para mim, não se esqueça dos ideais de Francisco, não se afaste. E aí eu me lembrei da minha casa, que nada se parece com a caverna de Francisco. Eu me lembrei do meu guarda-roupa, da quantidade, eu não tenho sapatos, porque não uso, né? Acho sapato, instrumento, extremamente incômodo, né? Mas tenho muitas camisas que ganho de presentes. E Francisco de Assis, o hábito dele, estar numa igreja lá em Assis, era todo remendado, de fato. Nada se compara a essa vestimenta dele. E eu tenho um bocado de camisa, apolo, né? Não compro, mas ganho muito de presente. E ele disse, é, de fato, o voto de pobreza que ele fez, eu passo muito longe do voto de pobreza. E disse ao Espírito, é, você tem razão. Se esses são os ideais de Francisco, eu passo muito longe do desapego, ainda tenho apego às coisas, ainda me vinculo, ainda preciso. Eu não sei dormir sem ar-condicionado. E Francisco dormia na pedra. se cobria com folhas. E a região da Úmbria, lá em cima, é a região muito fria. E nós estávamos no verão agora. Mas faz muito frio lá em cima. E ele dormia. E aquilo ali me deu uma sensação de tristeza, muito grande, por estar distante daquilo ali. E o Espírito disse para mim, não, mas vamos adiante. E o lugar é muito apertado, é muito pequeno, passa-se por portas estreitas, de pedra bruta. e chegamos a uma clareira, onde ele costumava deitar-se para, agora na terra, para o contato com Deus. E no lugar tem uma estátua de bronze dele, deitada, ele era baixinho, deitado, né? Essa estátua. e tem mais outras duas, dos dois padres que andavam com ele. E naquele lugar onde ele deitava, pode ter certeza, se você é ligado a Francisco, não tem como você não se emocionar. Como um indivíduo, em plena Idade Média, século XII, século XIII, recolhia-se numa caverna, numa mata fechada, para o encontro com o divino. E ele fazia isso, todas as vezes que ele tinha um desejo que ele considerava impuro, ele ia para esse lugar e ali ficava no seu êxtase místico. E compunha alguns versos que tem escrito lá esses versos. E eu me sentei na pedra junto com o meu amigo que viajou comigo e pensei assim, a nossa instituição, Fundação Larmonia, que nasceu sob a égide de Francisco, não pode se afastar dos ideais que ele pregou, que era o desapego, que era a pobreza, que era a renúncia a toda posse, a todo bem material. Que tudo que aqui se produzisse seria doado, isso nós não abrimos mão de atender aos necessitados, a oferecer o que é possível ser oferecido aqui gratuitamente. Se eu me afastei, a instituição que foi fundada não se afastou dos ideais de Francisco. E dali nós fomos a uma cidade chamada San Geminiano, que é uma cidade entre Assis e Florença e Firenze. E nessa cidade de San Geminiano também havia um local onde ele curava as pessoas, onde ele fazia as pregações dele e tudo aquilo respira uma atmosfera de iluminação, uma atmosfera de espiritualidade. Todas essas cidadezinhas estavam apinhadas de gente por causa do período, por causa do dia 3, que é o dia da desencarnação dele, e do dia de hoje, 4, que é a comemoração do dia de Francisco. Então, a semana anterior, que foi a semana passada que eu estava lá, essa semana, a pinhada de gente, você não tinha como passar nos locais de tanta gente que a gente cruzava. Brasileiro era igual a formiga. Tinha em tudo quanto é lugar você via brasileiros, né? Mas muitos italianos. Mas, independentemente de serem locais de visitação pública, turística, mas você via que as pessoas respiravam espiritualidade, que havia uma preocupação de recolhimento, porque Francisco é recolhimento, Francisco é introspecção, é contato com o reino de Deus interior. Francisco é diferente de outros santos, porque ele evoca em nós o sentimento de humildade. E, por fim, nós fomos a Assis, a cidade de Assis, né? Antes de ir à Florença. E, na cidade de Assis, você vê todos os locais onde ele viveu e um dos locais que me chamou bastante atenção e que, novamente, eu senti a presença desse amigo espiritual foi onde está os restos mortais de Clara, de Clara de Assis, né? Que, para mim, era mais iluminada do que ele, mas a história prefere reverenciar o homem do que a mulher. Foi graças a ela que ele se tocou para o acolhimento ao pobre. E, ali, ao lado da igreja de Clara de Assis, divisando a Perúgia, que é a capital da Úmbria, que está alguns quilômetros à frente, mas dava para ver porque era verão, o Espírito disse assim para mim, pode olhar e o corpo todo tremendo, né? Eu preocupado com o meu amigo para ele não pensar que eu ia ter um piripaque ali, né? Aí, aliás, por falar em piripaque, antes do do Espírito me falar, olha o que aconteceu com ele. Ele está aí? Não está não, né? Então, eu posso falar. Olha o que aconteceu com ele. A gente foi jantar num restaurante belíssimo, caro, e eu pedi a ele que me levasse para os locais caros, né? Eu não estava pagando, então, eu queria coisa ótima, né? Locais caros, eu quero conhecer o melhor da cidade de Roma e ele entusiasmado em me agradar, eu adoro pessoas que gostam de me agradar, né? Aí fomos, né? E tinha um grupo japonês, né? E o japonês adora tirar fotografia, né? O japonês ele nasce com dois olhos e uma máquina fotográfica na mão. E a criancinha já nasce com uma máquina fotográfica e tira foto, tira foto. E esse meu amigo disse, Adenal, aquela japonesa quer tirar uma foto comigo. Ele disse, Ah, pode tirar. Só que em vez de vir a japonesa veio o marido dela. Aí o marido dela abraçou ele e tal, tirou a foto, ele sentou, ele disse, ele gostou? Ele disse, Eu gostei, o japonês é muito alegre, eu já fui ao Japão. Aí ele conta as histórias dele. Ok, saímos do restaurante, isso já era quase onze horas da noite, eu com sono danado, no meio do caminho. Eu disse a ele, Falando, vamos andar, um hotel aqui perto, são seis quadras, né? Só três quilômetros, vamos andar e vamos embora. E ele estava com a perna, o pé, que eu já não sei mais se era no esquerdo ou era no direito, porque a hora ele botava no esquerdo, ela botava no direito, né? Atrapalhado. No meio do caminho ele disse, Adenal, eu estou mal. Parou assim, encostou no carro, a gente estava a pé, disse, eu vou desmaiar. Ele disse, não, você não vai desmaiar aqui, isso vai ser um problema para mim, você não vai ter problema nenhum nessa viagem, porque isso vai contra mim, que eu não vou saber o que fazer, eu não sou médico. Ele, bote a mão aqui no meu coração. Eu botei a mão no coração dele, estava, acho que há uns duzentos batidas, sumindo, aceleradíssimo. Ele disse, agora, deixe para desencarnar, quando eu chegar em Salvador, aqui você não vai desencarnar de jeito nenhum. Faça uma oração. Ele, eu estou me sentindo mal, ele disse, encoste aí nesse carro, ele encostou, Adenal, eu vou vomitar, eu disse, vomite, mas ele não conseguia vomitar. Ele disse, rapaz, você tem que se enquentar aí, você não pode ter nada, sente ali. Aí, atravessei a rua com ele, segurando ele, sente aí. Isso é espiritual. isso não é físico, fulano, está refletindo no físico. Foi aquele japonês. Aí, ele disse, é verdade, eu acho que foi a japonesa. Eu disse, então, sente aí. Sentou, numa rua enorme de Roma, isso foi em Roma, sentou, disse, vamos para o hotel, você aguenta andar, o hotel está daqui a quinhentos metros. Ele disse, não, pegamos um táxi, aí ele chamou a assistência médica. Ele disse, olha, chamou porque ele pensou que ele ia dizer, você não vai desencarnar, você não vai ter nada, isso é espiritual, deite aí, que eu vou lhe dar um passe. Aí, ele deitou, tirei a camisa dele, e dei um passe prolongado, enquanto o médico chegava. O médico chegou, ele já estava ótimo, já tinha desaparecido, o espírito que estava ligado a ele, já tinha dado no pé, por causa do passe, e ele disse, está vendo você, isso é espiritual. Você não vai desencarnar, porque não está no meu karma, você desencarnar junto de mim, não dá, pode ficar tranquilo, eu não disse a você. e aí, ele ficou bem naquela noite, viajamos tranquilamente. Mas, voltando a Assis, o espírito disse assim para mim, eu divisando a capital da Úmbria, a Perugia, lá no final, e a igreja de Clara, aqui à minha esquerda, ele disse, meu corpo todo tremendo, parecia que tinha uma descarga elétrica sobre ele, ele disse assim para mim, pode olhar, porque você já esteve aqui antes, você viveu aqui, a época de Francisco. Só não me disse quem, nem que data, mas você viveu aqui. E eu fiquei muito grato com aquela experiência. Por isso que para mim, a sincronicidade, a revista está sendo lançada hoje, sincronicidade em ter escolhido a Assis, ter ido a Assis, exatamente nesta época. E ele me disse isso. Eu só fiquei curioso em saber quem que eu fui, eu queria ser, Francisco não dava para ser, podia ter sido alguém ali mais perto dele, mas parece que o Espírito estava querendo me consertar. Não sei se ele disse, mas parece que eu vi assim, você foi curado por ele. Era um dos doentes naquela época. Aí eu fui o resto da viagem triste, porque eu queria ser alguém importante, e ela devia ser um leproso daquela época. Eu acho que o Espírito disse isso, mas eu só não tenho certeza, porque se ele dissesse, eu não ia gostar. Aí ele, acho que ele ficou assim, meio em dúvida se me dizia ou não. E aí nós fomos para a Florença, para a Firenze, para completar a viagem. Eu queria pedir a ele para voltar a uma galeria que tem muitas obras de arte, parece um pouco Louvre, mas tem esculturas velhíssimas, de renascentistas, mas a galeria estava fechada, porque já era segunda-feira, foi segunda-feira agora, não deu para entrar na galeria, mas pelo menos nós vivemos um pouco de Florença naquela noite. Uma noite de muita chuva, por sinal, mas um amanhecer belíssimo, que foi terça-feira agora, de sol maravilhoso, e retornamos ao Brasil. Para mim, ter passado pelos caminhos de Francisco de Assis, deu para mim perceber o quão distante, de fato, aqueles ideais de pobreza estão de mim. O quanto eu preciso me reconectar aos ideais de Francisco de Assis. Dizia Dante Aligué que Francisco de Assis foi uma luz que voltou a brilhar no horizonte da humanidade, na escuridão da Idade Média. E, de fato, se você observar, os ideais do Cristo, eles foram sendo amortecidos, foram sendo esquecidos. E, em pleno século XII, nasce João, que era o nome de Francisco de Assis, não se chamava Francisco, o nome dele era Giovanni Bernadone, o pai dele, que apelidava ele de Francisco, ou Francesco, era João o nome dele, Giovanni o nome dele. E, em pleno século XII, nasce aquele espírito burguês, filho de uma família rica, e relembra à humanidade os ideais cristãos. Relembra o que é a solidariedade, relembra o que é o acolhimento, o que é o respeito à natureza, o que é o respeito ao ser humano, e relembra a todo mundo que todos nós temos a capacidade de curar, de ajudar o próximo, de auxiliar alguém, sem precisar olhar a quem. Francisco teve muitas dificuldades de convencer as pessoas de que a renúncia aos bens materiais era um dos caminhos, era a regra áurea para se alcançar a iluminação. Hoje, talvez, nós não precisemos renunciar, mas precisamos aprender a administrar os bens materiais, a administrá-lo que a natureza, o que a divindade nos oferece para vivermos. coroando a viagem, retornando. E esse amigo meu disse, Adenauel, você não se incomoda a gente viajar em primeira classe? Ele disse, eu não. Já que você vai proporcionar, eu gosto, eu gosto de conforto, né? E lá, depois que nós saímos de Florença, eu pensei assim, conversando com essa entidade espiritual que me acompanha, disse, olha, eu posso ter me distanciado dos ideais de Francisco, mas eu mereço voltar para o Brasil no conforto, né? Na primeira classe, né? E gostaria que você me acompanhasse, né? Não ficasse na classe econômica, viesse para cá, eu botei o bilhete, eu deixo você vir, me acompanhar, né? Pelo menos você vai ter mais conforto, né? Eu acho interessante, certos espíritos, de querer lhe dar uma de humildes, quando é possível você desfrutar de um certo conforto. Porque, se Deus deu aos pássaros as asas para voar, deve ter dado ao ser humano muito mais. Se Deus deu aos animais o que comer, aos humanos, deve ter uma surpresa muito maior. se Deus deu à Terra as estrelas, a nós deu a possibilidade de sermos iluminados. Então, para mim, Francisco de Assis, que está ali simbolizado naquele quadro que minha tia pintou e me deu de presente, representa o Cristo. Para a gente nunca esquecer os ideais do Cristo. no dia a dia, em tudo que a gente faça, não necessariamente tornarmos-nos pobres materialmente, mas humildes no trato com as pessoas e tendo objetivos de vida que contemplem o outro, que acolhem o outro e que a caridade que o Cristo tanto pregava e que o Espiritismo adota seja a nossa tônica. Convido todos vocês a adquirirem a nossa revista, a revista Harmonia, cujo próximo número vai sair daqui a... Quando, Marcelo? O próximo número? É uma boa pergunta. Merece uma boa resposta. É três meses ou quatro meses? É três meses, né? Então, nós vamos ter... É três ou quatro meses. Vamos ver. O nosso próximo número, o número dois da nossa revista Harmonia que vai ter muitos números pela frente. Estamos precisando de anunciantes, patrocinadores. A revista é deficitária. A gente precisa de empresários que queiram patrocinar, que queiram botar um anúncio, né? Nós temos vários anúncios nessa revista. Mas tem que ser pessoas que tenham produtos chiques. Chiques, né? produtos chiques, então, para aparecer em nossa revista. Quem quiser patrocinar, botar um anúncio do seu produto, é só procurar José Nunes, que é o nosso comercial, que é o mentor encarnado da parte financeira da revista, para que a gente possa ter o próximo número. Ok? E não se esqueçam de não se afastem, como eu me afastei um pouquinho de Francisco de Assis, dos ideais cristãos. Muita paz a todos. Aplausos Aplausos Aplausos